Diga meu amor aonde estás Diga se não vais voltar jamais Eu estou aqui te esperando Diga meu amor aonde estás Diga meu amor aonde estás Longe de você sofro demais Meu pobre coração já não tem paz Quero abraçar-te novamente Diga meu amor aonde estás Diga meu amor aonde estás Mas se você meu bem fica distante Mande por favor me avisar Eu estou morrendo de saudade Quero meu amor te entregar Diga meu amor aonde estás Diga se não vais voltar jamais Eu estou aqui te esperando Diga meu amor aonde estás 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 Diga meu amor aonde estás